Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Solange e falo a partir de Moçambique, na cidade de Chimoio. Bom, hoje eu vou na casa da avó do Yuri para poder visitar ela. Ontem avistei-me com ela, ela saía do hospital e disse que não se sentia bem. Então, hoje eu vou lá para a casa dela para poder ver se ela melhorou ou não e para ver se ela está tomando os medicamentos ou não. Então, eu estou aqui com a Nayara. Diz oi. Oi. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Já chegamos na casa da avó e encontramos ela. Hoje ela está sozinha. Amor e bom, vovô? Muito bom. A Ana e Yuri. Yuri é bom. A Rukubi. Ainda com a samba, Munan Zatia. Ainda com a samba? Ainda com a samba. Então, a vovô disse que o Yuri e os outros foram tomar banho. Eu tenho um riacho aqui. Então, eles tomam banho aí. Então, nós vamos aqui nos sentar para poder conversar com a vovô. Eu acho que ela está um pouco melhor, né? Porque eu encontrei ela aqui caminhando em casa dela e é isso. E olha só, meus amigos. A Nayara aí. Mal chegou em casa de dono. Já está aí a cozinhar. Nayara está cozinhar o quê? Arroz. Ah? Arroz. Diz que está cozinhar arroz. Raquel, quando chegar aqui vai te dar porrada, hein? Está já a brincar com coisas da Raquel. É homem. É mulher. Estávamos aqui à espera do Yuri. Ele já está aqui. Como você está? Estou bem. Obrigado. Boa tarde a todos. Então, ele está aí a cumprimentar a vocês. Vocês não ficaram com saudades do Yuri? Deixa aí nos comentários, hein? Então, Yuri, eu vim aqui visitar a vovó. Sim. Porque antes de ontem, né? Eu estava a ir para o mercado. Eu encontrei com a vovó. Estava com a Raquel. Ela disse que não se sentia bem. Estava saindo do hospital. Então, eu quero procurar saber se a vovó tomava os comprimidos. Você sabe, né? Para uma doença passar, a vovó tem que se medicar. Pelo visto, a vovó está aqui um pouco melhor, né? Porque eu encontrei ela aqui em casa. Estava aqui a fazer os seus afazeres, né? Boa tarde, meus amigos. Mano Solange veio de novo me visitar. Nós estamos bem. Só a vovó que está se sentia incomodada. Foi no hospital, foi eliminada medicamento. Você sabe, medicamento, primeiro tem que comer, depois beber medicamento, comprimidos. A vovó tomou comprimido hoje? Não tomou porque não comemos hoje, três de manhã. Não comeram nada? Sim. Então, meus amigos, é isso que o Yuri disse? Ele disse que desde manhã, a vovó não tomou os comprimidos. Como vocês podem ver, ela está aí, não se sente bem. Ela não tomou os comprimidos porque não tiveram nenhuma refeição. Então, só a espera da mãe do Yuri, que foi a trabalhar para poder trazer a farinha ou arroz para vocês poderem comer. Não é isso? Sim. Eu vi que tem feijão aí no fogo. Feijão, mamãe trouxe um trezeiro. A mulher fez ver aí, dão falar de mamãe. Ela ficou farinha para nós cozinhar, fazer jantar. Ah, tá bom. E a sua Araquele? Olá. Como está? Gente, a Araquele é muito tímida. Ela não fala nada. E nem ri, nem sorri. Ela é muito chateada. Então, é isso, meus amigos. Isso que o Yuri estava aqui a falar. A vovó está passando por momentos muito difíceis. Ela está doente, tem que medicar. E aqui não tem comida para ela poder se medicar diretamente. Porque os comprimidos dela é para medicar uma vez por dia ou três vezes? Três vezes por dia. De manhã, à tarde, à noite. Então, ela só medica nas noites, depois que ela come. Então, isso é muito, muito, muito complicado, né, meus amigos? Porque, além disso, ela não estaria a cumprir com a dosagem. E, sendo assim, eu acho que a doença sempre retorna por não cumprir com a dosagem. Tens algo que queres dizer para os nossos amigos aqui? Sim, eu tenho muito algo para aqueles todos que me ajudaram, que me ajudaram bastante e que querem me ajudar. Podem ajudar, Deus abençoe. Ah, então é isso aí. O Yuri estava aqui a falar porque de todos aqueles amigos, irmãos que ajudaram ele, a família do Yuri, ele agradece bastante. E aquele que quiser ajudar também, agradece, não é isso? Sim. E Deus já abençoe isso, né? Sim. Então, muito obrigada a todos vocês que já ajudaram a família do Yuri. Não só a família do Yuri, a família de todos que eu já apresentei aqui no canal. E não só famílias que eu já apresentei no meu canal. Família que alguns outros youtubers também apresentam no canal deles. Muito obrigada por vocês sempre ajudarem o povo moçambicano. Muito, muito, muito obrigada. De verdade, Deus abençoe sempre. Então, é aquilo que eu estava aí a falar. Muito obrigada a todos os amigos brasileiros que ajudam a família moçambicana. Eu acredito que vocês sempre estão nas orações de muitas famílias que há em Moçambique. E tudo que vocês tiram, Deus devolva em dobro. Não é isso, Yuri? Sim. Então, meus amigos, o nosso vídeo fica por aqui. Se você gostou do vídeo, peço para você deixar seu like, ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo do canal e compartilhar com bastante amigos para que a família do Yuri seja ajudada. Não é isso? Sim. E temos um encontro marcado para o próximo vídeo. Até lá, fiquem bem. Deus te abençoe.